Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Vídeo de hoje vamos trazer novidade. Olha o que que tá pra chegar. Halloween no Toca Life. Nossa, quanta coisa. Eu não vou ter coragem de jogar isso, eu acho. Ah, vai sim. Olha só. Nossa, gente, olha. Tudo de Halloween. Os móveis. E a historinha. Oh, que fofinha, parece a Suki. Alguém mudou o caminho. Olha o negócio de celular. Sem bateria. Pra variar, né, acaba a bateria. E eu fiquei sozinha. Olha essa casa, produção. Você que vai entrar aí. Olha aí o bicho. Um lacinho da Suki. Suki. Que merda. Ué, a Suki virou. A Suki, acho que ela virou do mal. Ó. Barulho da moto tá passando aqui na rua, viu gente? Não é aí do vídeo não. Olha a Suki. Suki do terror. Caveira. Olha os crampets. Ali tem uns bichinhos. Uns bichinhos. Um monte de decoração diferente. Vai ser um jogo de arrepiar. Você viu o spray? Nossa, vai ser legal, hein? Muita coisa diferente. Ah, ah, ah. Olha os bichinhos. Ah, olho. Nossa, olha essa cozinha. Tem até pulmão. Vai dar pra fazer uma casa... Assombrada. ...do terror, é. Antes... Ih, olha depois. Que da hora. Olha a cozinha lá. Nossa. Olha essa cama. Muito legal, hein? Gente, deixe nos comentários se vocês realmente querem que grave um vídeo com isso aí. Porque... Eita. Olha lá. É lógico que sim. É lógico que não. Ou sim. Essa aqui voltou. Ixi, tem até... Ih, o robôzão. Corre, corre. Ah. Olha o bichinho que tá controlando. É um pequenininho. Olha o cabelo de cachinho. Nossa. Tirando foto. Foto sozinho. Foto do teu fantasma. Nossa, olha lá. Alien. Os selfies. As selfies, né? É. Gente, eu acho que vai ficar um vídeo muito interessante. Eu também acho. E a gente veio hoje só pra mostrar. É o trailer. Ainda não saiu. Mas assim que sair, a gente já traz aqui pra vocês. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.